E aí, Otaku? Eu sou o Grutaco e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Boku no Hero. Mas antes de começar o vídeo, vamos bater aquela metinha de 15 mil. Like, se vocês baterem essa meta, eu solto outro vídeo de memes de Boku no Hero. Vai depender só de vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quero um dragão de Natal. Ah, dá licença, né? Seja realista. Ah, então eu quero um bom pai. De que cor que você quer o dragão mesmo? Caraca, mano, que maldade, velho. Você prefere sair no braço com seu amigo por 100 reais ou você e seu amigo saírem no braço com outra pessoa? Meninas, nenhuma das opções não bateria em ninguém por dinheiro. Meninos, se de graça é bom, pagando é melhor ainda. Sem conto pra te deitar na porrada, easy. Vai ser fácil demais. Vilão usa sua individualidade para causar o caos. Aizawa. Todoroki falando. Eu não estou aqui para fazer amizades. Midoriya manda localização sem falar nada. Todoroki. Segura aí, pai. Eu vou lá salvar o meu apoio emocional. Né, mano? E o Deku que tira o caderno do cu canônico, mano? Ora, ora. Esse caderno deve ter um cheiro de cu. Anime. Live action. Caraca, que pesado, mano. Bakugou passa perto do Midoriya sem falar a palavra lixo. Fandom. Fascinante. Realmente fascinante. É um milagre, cara. Kachan, sabe a mina invisível? Sei não. Diz aí, como é que ela é? Nossa, engraçadão. Fala aí, borracha. Anime. Adaptação da Netflix. Papai? Mamãe? Um tapa. Opa! Minha cara quando eu dou uma lambida no limão. Você é louco, mano? Quem é que lambe um limão, borracha? Odiar o Bakugou não é legal. É inevitável. Todos te odeiam. E eu também. Né, mano? Quem é que shippa isso, véi? Não é possível que alguém shippe isso, borracha. Nada a ver, mano. Foda que eu consigo solar todos os personagens de Boku no Hiro brincando. Repete aí o que tu disse, filha da... Tá porra, que rabão. Perdi até a transformação. Cê é louco. Que isso, cara? Aí o Deku entra em choque. Lida correndo. Midoriya correndo. Todoroki deslizando no gelo. They see me wrongly. Wallforum vem do All Might continuar a luta, mesmo em sua verdadeira forma. O Magrelo tá doido pra morrer. E eu tô doido pra matar. Vai dar certinho. Mano, o All Might é muito brabo, cara. Não tem como. Big Tree e seus cosplays épicos. Caraca. Tá muito realista. Cê sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Também sou seu ídolo. Nada a ver, cara. Hum, brócolis. Opa, o Kachan chegou. Caraca. Pai, eu quero virar um herói. Que legal, filho. Igual a mim? Não. Igual o Arumaito. Como ousas. Designer cria uma arma capaz de transformar lágrimas em munição. Mano, fascinante. Na mão do Midoriya, ele faria estrago. Eu, você. Todas as temporadas de Boku no Hero. Mano, essa é a meta, cara. Quando você acha um novo anime e começa a gostar de um personagem, mas na página do Wiki, você vê a data da morte. Né, mano? Cara, que triste, mano. Eu bato o cotovelo. Todo o meu sistema nervoso. Né, mano? Não tem dor maior do que o choque quando tu bate o cotovelo em alguma coisa, mano. Eu, às duas da manhã, tentando matar a barata que se enfiou no meu guarda-roupa. Xiii, cadê você, barata maldita? Ora, ora. Se você não entendeu esse meme, não sou eu que irei te explicar. Quem vence? Um vilão profissional que pode transformar todo o seu corpo em músculo puro ou um adolescente com raiva sem camiseta e com os braços quebrados. Adivinha? Bem-vindo ao famoso Shonen. Significado de perfeição. Aquilo que tem qualidade máxima, que não tem nenhum defeito. O mais bonito, o mais perfeito. Nejiri Hadu. Cê é louco. Essa mina é linda demais. Cê é louco, borracha. Não tem como. Quanto tempo vive um sapo? De 10 a 15 anos. O sapo que superou seus limites. Quando você descobre que a mãe do Midori engordou por causa dos problemas depressivos pelo motivo do Midori não ter individualidade e nem um pai presente. Caraca, mano. Dessa eu não sabia. Que triste, véi. Todoroki. Meio-roki. Nada a ver. Relação do Deku e Bakugou resumida em uma imagem. É bem assim, mano. Reação do Deku depois de ser ofendido pelo Bakugou. Então era isso que você estava aguardando, casinho? Se eu fosse o Deku. Escuta aqui, seu merda. O Arumato escolheu quem nessa porra? Respeita o pai. Se eu choro vendo anime, um personagem de fundo morre. Eu. E se ele tinha família? Ah, não tem como, mano. Sempre cai um cisquinho no meu olho nessas horas. Família de Deku. Família de Bakugou. Família de Kaminari. Caraca. Certamente. Paisagem linda para as pessoas normais. Paisagem linda para os fãs de Boku no Hiro. Segura esse mineta, mano. Senão o cara não para, véi. Gado demais, mano. Olá, amiga. Por que não revela seus sentimentos para a pessoa que você gosta? É de graça. Melhor não. É muito caro. Melhor economizar. É só um desenho. Não pode te machucar. O desenho. Eu também posso ser um. Não posso. Nossa, mano. Não vou mentir, não. Nessa cena cai um cisquinho no meu olho, véi. Aparece um vilão que é mudo. Shinzo. Tá na hora do plano B. Cê é louco, mano. A habilidade desse moleque é muito roubada. Mas se aparecer um mudo, ferrou. Mesmo espírito. Sabe aquele espírito? Então, o mesmo espírito. Que fofinho o cachorro ali, mano. Ora, ora. Novamente, o mesmo espírito. Nenhum personagem consegue gritar mais que o Asta. Você está me desafiando? Chine. Realmente, essa batalha seria lendária. A batalha da gritaria. Fandom de Boku no Hiro fingindo surpresa ao ser revelado que deve é da família Todoroki. Né, mano? Vamos fingir que não sabia. Uou. 2010, 2020, 2030, 2040. Cada vez está subindo mais, véi. O importante não é ganhar. E sim fazer o outro perder. Bakugou 2021. Zero. Zero two. Zero paciência. Qualquer herói profissional respira. Deku. Anota, anota, anota. Mano, o miserável. É um gênio. Aizawa. Provas em dupla. Deku. Uraraka, posso fazer contigo? Uraraka. Hã? Quer namorar comigo? Iludida demais, cara. Não estou me sentindo bem, doutor. Me fale mais sobre o que se passa na sua cabeça. Eu shippo o Baku Deku e todo o Deku. Alucinações fortes. Pode mandar esse pro hospício, borracha. Esse aí não tem cura, não. Eu quando decido fazer todos os trabalhos atrasados. Quando terminar, eu vou dormir umas 36 horas. A galera do EAD realmente está passando por isso, mano. Que feia essa cicatriz. Todoroki, Endeavor, Pans. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Olha, mano. Cê é louco, borracha. Que fofinha, mano. Quem tá vendo o anime? Quem tá lendo o mangá? Cê é louco. A galera do mangá adora me dar spoiler, mano. Nunca vi, véi. Mangá, anime, adaptação da Netflix. Netflix e seu ótimo trabalho. A dupla mais icônica do anime. Cê é louco, mano. Esses aí são inseparáveis. Não tem como. Quando eu ficar doente, eu quero ganhar um melão de presente de melhoras dos meus amigos, que nem o Izuku. A gente trouxe o melão. Compramos juntos. Melãozão! Mano, que tipo de pessoa dá um melão de presente, véi? Eu amo você mais. Não, eu te amo mais. Oh, sério? Então prova. Respira. Eu te amo mais do que eu amo o All Might. Nossa, mano. Ah, então eu acredito. Pode confiar, Uraraca. Confia que vai dar bom. Pinte o coração de como devemos tratar os nossos colegas e amigos. Com amizade. Com fingimento. Com brutalidade e desrespeito. Xiiiine! O vídeo tá chegando ao fim, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Seu like é muito importante pro YouTube te recomendar os próximos vídeos. Ah, e não esquece de passar lá no meu Instagram. Lá a galera consegue saber de tudo o que vai acontecer aqui no canal antes de todo mundo. Ah, e se você quiser ver meu canal de games, tá aí na descrição. Já deixou o seu like e já se inscreveu? Então por hoje é isso. Tamo junto e... Falou!